Que aí, juiz? Eu só tenho uma coisa a dizer, seu Guilherme. Diga aí. Eu aqui sou completamente imparcial no futebol das químicas. Que hoje? Aí você acorda a minha camisa aqui, ó, seu Guilherme. É verde? Não vai dizer nada. É verde? Eu sou imparcial, até porque eu vim de amarelo. Amarelo. O senhor tá vendo, seu Guilherme? Amarelo. Amarelo, seu Guilherme. Amarelo, seu Guilherme. Vai cair, cara. Vai lá perto do Zé aí e fala que você quer a grana aí. Qual da química camisa, ó? Amarelo. Não é branca, não. Amarelo. Amarelo. É isso daí. Amarelo. O azul ganha hoje. Amarelo. Ô, diretor. Amarelo. O azul ganha hoje. Amarelo. Tá bom. Amarelo. Ok, falou, juiz. Até já.